Um jovem foi assassinado dentro da sua casa em Várzea Grande. Ao que consta, esse rapaz estava preparando a refeição, estava preparando o jantar, invadiram a casa, assassinaram e a mãe dele estava dentro da casa, Mato Grosso? Estava dentro da casa no momento em que o jovem fazia a refeição, um homem que, de acordo com testemunhas, com um bigode, já entrou atirando. É verdade que dentro da casa desse jovem também foi localizado uma quantidade de drogas, é isso? Uma quantidade de drogas. Na verdade, quem testemunhou o homicídio foi a irmã dele, Pop. A irmã é quem estava na casa quando, então, esse rapaz, que parte da imprensa noticiou como a única referência, o chamando de um homem de bigode. Exatamente. Esse homem de bigode entrou, sentou o dedo e matou o rapaz? O objetivo foi realmente execução. Essa é a linha de investigação da polícia. Bebê, põe no ponto. Comandante? Dá o play. Pop. Neste exato momento, a nossa equipe de reportagem recebe a informação de que um homem acabou de ser baleado no bairro São Mateus, na rua 13. A vítima, segundo as primeiras informações, a vítima é Eduardo. Levou dois tiros no abdômen. E a nossa equipe está indo para o local, Pop, para trazer mais informações. Bom, Pop, acabamos de chegar agora aqui à nossa equipe, no bairro São Mateus de Varza Grande, onde um homem foi executado dentro da sua residência. O apelido dele, Dudu, bastante conhecido na comunidade. Um jovem sem passagens pela polícia, não tinha problemas com ninguém, mas foi morto dentro da sua residência. Enquanto a sua irmã fazia janta, um homem chegou e perguntou para o seu irmão, você que é o Dudu? Ele falou, não, eu não sou o Dudu, meu irmão está aqui na cozinha. O suspeito dirigiu até a cozinha, com armão de fogo, confirmou quem era o Dudu e atirou o Pop. Os vizinhos bastante assustados, moradores aqui do lado da residência, ouviram os tiros. E o Dudu morreu no local. O SAMU foi acionado, a polícia foi acionada, isolou toda a área. São milhares muito abalados no momento desta execução aqui no bairro São Mateus de Varza Grande. Pop, neste momento a polícia viu, juntamente com uma testemunha do crime, um familiar, está realizando diligências, porque já há um suspeito. Estão agora indo fazer estas diligências, enquanto a perícia técnica faz a perícia aqui na residência. A retirada do corpo dentro da residência, a polícia civil faz buscas sobre os suspeitos, juntamente com um familiar que presenciou todo o crime dentro da casa. Os peritos já estão aí fazendo trabalho. É um momento, Pop, de muita dor para a família, para os familiares, para os parentes. Estão acompanhando aí toda esta situação aqui no bairro São Mateus. Parentes do Dudu estão aqui na frente da residência. A irmã, a tia, todos presenciaram esta cena horrível. Que um indivíduo chegou pelos fundos da residência aí perguntando quem era Dudu e já foi efetuando os disparos no Dudu. Ele estaria na cozinha, né? E já foi alvejado, caindo ao solo aí e infelizmente veio a óbito. E essa droga, sargento? Foi localizado aí, depois de conversar com a família, falaram que ele era o usuário, né? E de vez em quando fumava. Então foi verificado aí no guarda-roupa dele. Foi localizado essa quantidade de drogas. A família já informou se há alguns suspeitos? Já tem alguém que possa ser o executor do Dudu? Segundo a família aí, é um guri bom, né? Não tinha briga com ninguém, não tinha rixa com ninguém. Simplesmente ele tinha a falha de fumar, né? A droga aí de vez em quando. E nisso aí, de repente, foi pegar uma droga para estar mais com alguém aí e deu um desacordo aí, né? Posso ser também, né, sargento? Posso ser, porque o usuário não vai estar com quantidade dessa aqui grande no seu guarda-roupa, né? Para uso próprio, né? Com imagens de Carlos Augusto, apoio técnico Valdemir Guimarães, Serginho Lapada e olho para o programa do Pop. Serginho, primeiro parabéns aí pelo teu trabalho. Não estou dizendo parabéns pelo conteúdo. Mó respeito aos familiares aí do jovem Dudu, a mãe, a irmã, a todos aí que têm um bom sentimento pelo garoto. Triste, pesado para a família, vê-lo dessa maneira. Infelizmente, na maioria das vezes, nossas escolhas erradas acabam machucando quem nos ama. Não estou aqui antecipando o juízo de valor. Não quero machucar ainda mais o coração dessa mãe, dessa irmã que assistiu o irmão ser assassinado. É que na narrativa ali do guerreiro da polícia militar, o assassino já chegou no local perguntando por ele. Dudu, cadê o Dudu? Ou seja, foi na intenção de executar o jovem por nome de Dudu.